Abertura Oh! Deu uma boca Gã mordeu no pé Oh! Ela chora Oh! Ela grita Oh! Vai-te embora Buga maldita Atirei o pau Oh! Mas o gato Não morreu Dona Chica Que, que, assustou-se, se, coberro, coberro, que o gato deu Nyao! Ah, sentada à chaminé, é, é, veio uma buga, que a mordeu-lhe o pé, é, é Oh, ela chora, oh, ela grita, oh, bate embora, buga maldita Oh, ela chora, oh, ela grita, oh, bate embora, buga maldita